Fala galera! Esse vídeo aqui vai ser basicamente o seguinte, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu e depois eu vou botar umas duas partidas aí meio resumidas pra vocês terem uma noção, mas cara... Ontem eu joguei com o Tony Boy e com o Nine, certo? Os caras são muita gente boa, muita gente fina, me trataram super bem Mas, o que acontece? Cara, vocês não estão entendendo Eu tava tão nervoso, mas tão nervoso Eu tava dando uma suadeira assim, ó Eu tava duro, eu tava assim, ó Cara, eu não tava conseguindo jogar, não tava conseguindo fazer nada Eu tive que tomar uma dose de pinga Eu tomei uma dose de pinga, velho Aí eu dei uma relaxadinha assim, mas mesmo assim Ainda foi meio tenso, saca? Eu tava jogando no PC há uma semana, mais ou menos Uma semana e uns três dias por aí E eu não tô bom no PC, saca? Não tô legal Minha mira no mouse não é lá essas coisas, entendeu? Consigo acertar umas balas assim e tal Mas não o suficiente pra me virar muito bem sozinho, sabe? Tipo assim, véi, vocês acham que os caras jogam bem? Vocês não sabem Tem gente que, tipo assim, vocês acham que jogam muito bem Porque vocês só tão vendo os melhores momentos, né? Tipo assim, ah, uma partida muito boa Aí vocês tão lá vendo a partida muito boa As outras partidas ruins, vocês não tão vendo Mano, os caras não tem partida ruim não, véi Os caras toda partida matando 20, 30, véi Todas Todas Vocês não tão entendendo Vocês não tão entendendo Velho, parece que toda partida é partida de bater recorde, saca? Tipo assim, os caras saem todo mundo correndo assim, ó Vai cada um pra um lado, véi Aí tipo, tô lá com a minha sniper assim, né? De boa Aí o Nine, não, nossa, os caras ali, tô indo lá Aí o Tony já foi pro outro lado Aí eu tô mirado com a sniper assim Aí cadê? Tô sozinho no meio do mapa Mano, os caras ruxam demais Vocês não tem noção Vocês não tem noção, véi Não dá tempo de pensar Não tem como você pensar, é tipo assim Ou você ruxa, ou você fica pra trás E aí o que acontece? Mano, eu ia ruxando junto com os caras Tipo, junto com o Nine ou junto com o Tony Quando eu chegava no prédio Já tava todo mundo morto, saca? Não tinha o que fazer mais, véi Foi tipo assim A melhor partida que eu fiz Eu matei uns 10, eu acho que alguma coisa assim, saca? Foi foda, porque tipo assim Como eu jogo de sniper Normalmente eu me dou muito bem pra pegar os caras de longe Só que eles ruxam muito Então eles não pegam o cara de longe Eles só pegam o cara de perto, entendeu? E aí, ou eu ruxava com os caras Pra pegar os caras de perto Que eu não matava tanto assim Porque quando eu chegava lá Pegavam um cara, por exemplo Dois Mas aí os outros quatro, cinco Já tava morto, saca? Ou se não, a outra estratégia Seria eu também sair sozinho Atrás de kill, entendeu? Só que eu não consigo fazer isso no PC Não dou conta Acho que nem no console Eu não consigo fazer isso, véi Tipo, você sair sozinho Tretar com squad Quatro caras Aí foi basicamente isso Galera lá na live Todo mundo falando pra eu usar controle Uou, manda o Corvo usar um controle aí, véi Manda ele usar o controle Aí eu fui Coloquei um controle no PC Acabou que ficou bem melhor Depois que eu coloquei o controle Consegui vencer uns gulag e tal Mandei umas balinhas legal Foi uma experiência muito boa E muito ruim ao mesmo tempo Eu fiquei com muita vergonha, véi Nossa Outra coisa que rolou também Foi o seguinte Lá no Facebook Você não pode falar viado E, manos Aqui em Goiás Em Goiânia É como se fosse véi Entendeu? Viado é tipo véi Toda frase assim Você fala Ah, não Que isso, viado É tipo É tipo véi É tipo a mesma coisa E, mano Eu ficava a partida inteira assim, ó Não fala viado 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 Aí eu não concentrava na gameplay, saca? Aí eu, não Pera aí Pera aí Vou concentrar na gameplay Aí a hora que eu Começava a concentrar na gameplay Aí eu Nossa, viado Aí eu Pariu, mano Ô, sério Eu devo ter falado viado Umas seis vezes, mano Aí pedi desculpa Umas quinhentas vezes lá, né Porque Fazer o que, né, mano Mas assim Foi muito de boa O jeito que eles me trataram Os caras são muito gente fina Só foi realmente difícil Acompanhar os caras, véi Foi muito difícil Aí Acabou que eu fiz essas merda aí Fiquei falando viado Não podia falar viado Chegou uma hora Que eu falei assim Mano Quer saber? Eu não vou falar mais nada, véi Fiquei assim, ó Caladinho Jogando assim, ó Caladinho Nem calo eu não dava Eu ficava só quieto Aí os caras no chat Ô O Corvo não tá falando nada, véi Lógico que eu não tava falando Se eu fosse falar Eu ia falar merda, véi Aí eu fiquei de boas, assim Quietinho No final da live Os caras estavam até assim Ô Fala com nós aí, Corvo Que que é isso? Ai, véi Mas foi isso aí, basicamente Se você gostou desse vídeo Dá um like Não esquece de se inscrever E comenta aí Se vocês querem mais partidas Eu posso tentar jogar mais com eles Eu acho que dá de boas E é isso aí Fiquem com as partidas Ah, eu tenho um aqui Calma, deixa eu só usar primeiro Aí demorou 105 anos pra dropar Ô, calma, caralho Aí eu poderia ter morrido Aí eu poderia ter morrido Eu quero que... Peguei uma pinga pra desestressar Ai, caralho, viu Tão falando que você tá nervoso, Corvo Eu tô nervoso pra caralho, viado Foi mal Para, Corvo Calma, eu vou tomar uma... Pede desculpa, Corvozinho Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, Facebook Desculpa, Facebook Não, mas é porque aqui Não é tipo ofensa, saca? Qualquer coisa que acontece É a política do Face, felizmente Não, não, é, tô ligado Nossa, foda, velho Falou de novo Tem que pedir desculpa Falou foda Falou foda, pode, porra Abraço de Span, abraço Só pra deixar ele mais enxergue Vou no banheiro rapidão Vou no banheiro rapidão A gente tá aguardando pra mobilizar Ô, voltei, velho Peguei uma dose de pinga aqui Vamos ver Esse bebê vai ficar pior, mano Vai nada, miss Dentro do Burger King aqui Tá miado, Corvo, tá miado Nossa, velho Nossa, eu achava que era o outro Eu já tinha miado Eu parei de atirar, velho Eles vão lutar por uma chance de remobilização Entocado no banheiro Aqui, aqui comigo, aqui comigo Deitei um Deitei dois É isso, é isso, man Se solta, se jogue Os caras O cara matou atrás da parede Foi, foi, foi É isso Foi ou não? Banguei pra tu, banguei pra tu Cadê, cadê, cadê Estunei, tá se tornando a stone Derrubei, derrubei Nossa, foda que eu tô sem escudo Se eu tomar um tiro aqui eu danço Toma aqui, eu dropei aqui Derrubei um Tá de cold blood esse cara aí Derrubei dois Bravo, calma aí, calma aí Eu vou tentar derrubar algum aqui Nossa, tomei Caralho Mano, mata, velho Aí te grifaram Te deram o gatekeeper É coil não existe? Ah, macrozinho de boa Não usa não? Agora vai lá, dá um beijo Agora vai lá, dá um beijo Tá ligando de dar sua live, velho Calma Esse cara me matou no gulag na última Aqui, ó Que isso? Que isso? Ele me deu duas dosadas na boca Olha esse cara jogando Olha lá Nossa, eu tomei tiro de... Dois caras juntos, velho Ah, cadê esses caras? Tava aqui, do nada foi por lá É esse carro aí Ah, é o carro Ah, meu é É, dá um tiro aí Esse é quatro? Não Silenciador, cabeça Mas nas duas não tem silenciador Eu vou atirar até agassar o carro deles, mano Ai, tá acabando Ah, meu Deus do céu O cara não desconfia, velho Tadinho desse cara, velho Vai na lojinha lá Calma aí Ah, o cara pegou meu carro Gato se aproximando Deitei um Cupei, outro lê Cudeu, tem que ser quatro? Tem não, deitei o motorista Nossa, eu vi o salitado do motorista, hein Ah, ai, viado Foi demais Nossa, para de falar essa palavra Ih, foi mal o Facebook Eu não dou conta Mais forte que eu, mano Meu Deus do céu Você tá... Vai fazer o Nine Eu vou dar conta Eu vou dar conta Não, não Não, desculpa Você tem muito cara aqui Desculpa, desculpa Morri Morre não, morre não, morre não Acabou de clicar nele, Tony Ai, cara aí Que isso? Que susto Deu bem mais um Deu bem mais um Falta um Olha pra onde atira Derrubei Falta ficar na direita aí Oxi, matei Boa, boa, boa Derrubei dois Derrubei um Derrubei, derrubei dois Deve estar restando um lá no fundo O outro eu finalizei Arriscado, Tony A gente tem que ir, velho Eu vou subir aqui pra dar um... Mira, mira, mira pra mim Mira pra mim Piranha, não vai picar desse lado Foi, 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 foi Foi, derrubado, derrubado Acabou, acabou, acabou Aqui, aqui, Tony Cadê, cadê Derrubei, derrubei, derrubei Nossa, pegou Tá lá em cima Lá em cima Tornou ousado Boa Tornou ousado Boa, boa, boa Ai, guys Será que eu boto um controlinho aqui? Não sei se vai dar muito certo Fazer um teste Nossa Velho, vocês estão matando 30 Eu estou matando 9 Não tem condição isso aqui não, cara Você tem que se soltar Bora, botei um controle aqui Bora, isso aí, velho Pode ser que seja pior, mano Vamos ver E o volante, você já colocou aí? Não, o volante eu não tenho ainda não Mas vou providenciar Não, você está acertando as balinhas de sniper Boa ali, mano Aquele cara dirigindo Na floresta A gente só conseguiu Ruxar naquela Aquecer da casinha ali no final Por causa da sua snipada, fi Brinks Matei mais que seu campeonato Você sabe, né? Matei, eu estou falando sério O cara mandou pra mim Ele mandou pra tu? Ele mandou pra mim Falou que eu matei mais que tu Não, o cara mandou pra mim E lá que eu matei mais que tu Matou nada Nossa, mas no controle eu sou muito melhor Puta que pariu, velho Cara aí, acabou de cair aqui, ó Foi, foi, foi Que foi? Nossa, velho Não, pega essa Toma aqui, Nain Por favor Desafio Eu te desafio A matar com essa arma, velho Pera aí, pera aí Que merda é essa, velho? Mira, mira, mira Que isso? Pode ter mal Você tem que fazer três pai nossos Antes de mirar Que isso, cara Não é possível Ai Exercício de Ai Mas ela não tem recoil em nenhum Pelo menos ela está com um recoilzinho bom, né? Ué Nossa, os caras lá em cima Derrubei um Nice bala, moleque Tá atirando em mim, ó O cara do lado da loja O cara tá distraídozão ali, ó Ali em cima, ali, ó Inimigo Estou indo esse cara aqui, velho Tá restando um amigo Tá restando um amigo Boa, boa, boa Mano, eu errei o Pô Ah Tem uns caras Tem uns caras pra cá, ó Tem uns caras Lá, lá, lá Tô vendo, tô vendo Tô vendo Morri, não Vocês não conseguem me restar agora Trolei, velho Mais atraso, guys Acho que acabou Tem, tem sim, tem sim Confira Tem mais, tem mais, tem mais Tomei tiro Na direção aí, ó Close na esquerda aí, ó Esquerda ali Derrubei, derrubei, derrubei Tirei o escudo de outro Dei dano Eles vão ressar, eles vão ressar De longe ali, ó Vou dar dano Dei dano, dei dano Tirei o escudo Deitei um É eu, caraíra Matei, matei, matei Dei muito dano Nesse cara aí dentro Calma aí, calma aí Comprei, 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 comprei Derrubei, matei, matei, matei Mais, é isso, é isso, é isso Três caras aqui, ó Não, não fala essa palavra, não Eu vou ficar quieto Vou me mutar Eu vou me mutar, eu vou me mutar Relaxa, relaxa, acontece Vai Vai, não perde o flow do videogame Tá bem Só balinha FaceClan Tem um aqui, tem um aqui comigo Boa, boa, boa Vamos ainda em atividade Vamos à caça Quase entreguei Nossa, que esse cara Olha, esse cara tá escondido aqui Que que é isso Entendi As vítimas Soldado inimigo a caminho O objetivo principal é matar todo mundo 15 estrelas, Lucas Opa, opa Derrubei Tem uns caras vindo aqui, né Marcação azul ali, ó Derrubei um Tirei o escudo de outro Tá reiçando, atrás da pedra lá Ali, ó Nossa, o cara tá bagustolinha, ué Entendi essa, não Tem um aqui comigo Um aqui comigo De frente, aqui Vou lá ressalnar Botei o Johnny Boy Corta o que eu acho, mano Tô chegando, tô chegando Tô chegando Que legal fazer isso Tirei o escudo Tirei o escudo Não gosta muito Boi Boi Será que esses caras Tão em cima mesmo? Ixi, tretando com os caras lá em cima Tirei o escudo Nossa, tô enxergando nada aqui Opa, opa Nas costas aqui Tô entendendo nada Essa floresta aqui É o cara sozinho Nossa, tirei o escudo Tirei o escudo Tirei o escudo de um aí Finalizei 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 Vai ver se esse cara aqui tem de lá Tá aqui, tá aqui Boa, boa Ali, 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 ali ó. Tem dano em um. Derrubei um. Calma aí, calma aí, derrubei mais um. Bala de que, bala de que? Rifle. Tenho, tenho. Cara, derrubei dois ali no carro, mas acho que eles ressaram, ó. Derrubei um. Deu bem mais um. Acho que morreu geral aí, velho. Foi, foi. Vê se tem umas balas aí. Eles tão mandando bala ali, ó. Ó lá, matei. Em cima do Superstore ali, ó. Matei. Caiu, caiu. Nossa, brabíssimo. Outro eu quebrei, outro eu quebrei. Direto? Não, não, foi direto não, do Superstore não. Não, não precisa, não, 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 vai entregar, vai entregar, eles tão cravadaço, não tem como subir. É só esperar eles virem, ó. A safe vai vir, vai puxar eles. Vem. Cara, eu vou afastar aqui pra ver se eu enxergo melhor os caras lá a nossa equipe tá na zona segura. O que é que eu peguei aqui? Ó. Tô vendo um. Contato. Contato. Derrubei. Tentando... Tentando smocar, velho. Quase morri, morri. Derrubei, derrubei. Safe aqui. Teve um que pulou, teve um que pulou. Peguei. Direto esse. Boa. Boa, Johnny. Boi. Tchau. 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 Tchau.